A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 1 a 12 Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta E Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão Abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado Quando viu a fé daqueles homens Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados Refletiam em seus corações Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico que os teus pecados estão perdoados Ou dizer levanta-te, pega a tua cama e anda Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados Disse ele ao paralítico Eu te ordeno, levanta-te Pega a tua cama e vai para casa O paralítico então se levantou e carregando a sua cama Saiu diante de todos E ficaram todos admirados E louvavam a Deus dizendo Nunca vimos uma coisa assim Caríssimo irmão, caríssima irmã Existem coisas que parecem impossíveis Curar um paralítico Um leproso Um cego Ajudar um pecador Inveterado a mudar de vida Há muitos impossíveis Que correm por esse mundo de Deus afora Aqueles quatro homens Viram que era muito difícil Conduzir o homem até Jesus Deram um jeito de fazê-lo descer Por um buraco no telhado E Jesus ficou impressionado com a fé Daqueles quatro homens Só depois que vai ao encontro do paralítico Mas a fé dos que procuraram Levar a Jesus à situação Ela entrou com muita força no episódio Outro ensinamento É que Jesus cura primeiro por dentro Ele restaura as pessoas Ele perdoa os pecados E perdoando os pecados Ele faz com que essas pessoas Se tornem totalmente diferentes Livres Abertas para Deus É um belo desafio Diante do que é impossível Tenhamos coragem de fazer a nossa parte Para levar o nosso pobre coração Ou as outras pessoas até Jesus Palavra de vida eterna Melhor Abertas para Deus Abertas para Deus Trei cadordu